É o Pão de Onísio Costa, meu bem, é o Indinho, o rei da Santa Fé do Sul! O rei da Santa Fé do Sul! E o daquilo que está em chão A todos os amigos da CELUVA 2015 A Uantirio Bojolata no rolo No esquema e pegar vocês aí É de verdade que vai chamar ele de Olha o chão lá no dedo Agora como ele encosta Uma senhorizada Para o nome da CELUVA Nossa Senhora